Oi meninas, olha o que eu tô trazendo pra vocês no canal, olha que coisa mais delicada meninas, é o laço Amora Plus na fita número 5 meninas, olha só, daqui a pouquinho passo a passo dele no canal pra vocês, super fofo, ele fica com 9 cm meninas. Ó, lindo demais, daqui a pouquinho pra vocês no canal, beijinho!